Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora o seguinte destaque. Em Três Lagoas, mais de 86 mil eleitores podem ir às urnas neste domingo. Mato Grosso do Sul não terá a lei seca nas eleições deste ano. O consumo do álcool dependerá de cada município. Cartórios de Três Lagoas iniciam a entrega das urnas para os presidentes de mesas. A paróquia tem programação especial em alusão ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje vamos receber o padre Maurício, que vai falar da programação religiosa e festívia da paróquia. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta sexta-feira. Vamos contar uma triste história da família que morava nesta casa e que perdeu completamente tudo e agora conta com a solidariedade dos Três Lagoenses. Daqui a pouco eu explico em detalhe. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Um projeto aqui em Três Lagoas vai ajudar a acompanhar a qualidade dos peixes na região. Já, já, todos os detalhes. Tá certo, Sidney. Obrigada pela tua participação. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, violência doméstica e furtos. As ocorrências policiais das últimas 24 horas, Ana. Tá certo, Alfredo. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira aponta céu ensolarado com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 38 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 37 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligada aqui no RCN Notícias. Sextou. Graças a Deus. Ela chegou. Maravilha, né? Fechamos uma semana e acabou o horário eleitoral, né, Ana? É, chegou ao fim o horário eleitoral, né? Agora a expectativa para a eleição. Para domingo. 21 graus nesta sexta-feira aqui em Três Lagos, umidade relativa do ar marcando 70%, Ana. Olha só, está muito bom, né? Aliás, o clima está bem gostoso agora pela manhã. A umidade relativa vai ter uma baixa aí, vai chegar a 40% por volta das 3 horas da tarde. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagos, e vemos ele aí vindo fortemente para iluminar essa sexta-feira o nosso solzão. Muito poucas nuvens. O que a gente vê ali é poeira, né, Ana? Incobrindo o sol nessa manhã, né? É. Com essa cara vermelhinha aí, mas... Refrescou, refrescou bem. Refrescou, isso. Eu já até coloquei uma blusinha hoje. É, eu vi. Alguém chegou de casaco aqui falando que estava frio lá fora. Meu Deus. Cheguei com uma jaquetinha aqui. Estava frio hoje, friozinho. Mas está gostosa a temperatura, né? Mas só que ao longo do dia sobe um pouquinho. A boa notícia é que a gente tem possibilidade de chuva, viu, gente? A meteorologia indica que o fim de semana será de altas temperaturas e de baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo firme predomina nesta sexta-feira, mas há previsão de chuva em parte da região leste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem se aproximar dos 40 graus e a umidade do ar deve cair até 8%. Gente, infelizmente, a umidade relativa do ar vai ficar baixa e Três Lagoas ainda vai ter temperaturas elevadas, chegando aí a máxima de 38 graus aqui para Três Lagoas, né? Essa região de Água Clara, Paranaíba, tem previsão, então, de chuva para a região leste, né? Ontem, inclusive, choveu no município de Inocência, choveu um pouquinho, anteontem, deu uma chuvinha ali no distrito de Arapuá. Aquela chuvinha bem fraquinha, né? Aqui em Três Lagoas, no perímetro urbano mesmo, aqui na cidade, ela não chegou. Mas em algumas regiões aqui da região leste, né? Da costa leste de Mato Grosso do Sul, deu uma chuvinha. Vamos ver se hoje, sexta-feira, ela chega aqui em Três Lagoas, Antônio Luiz. Tomara, tomara que chegue. Acho que a gente vai ter que fazer das mãos, fazer a dança do índio, viu? Para ver se ela chega aqui em Três Lagoas. Para hoje começou assim, ó. Vamos ver se funciona. É, porque tá, vou te falar, viu? Tá, choveu, chega até Arapuá, mas não chega aqui na cidade, moço. Poxa vida. Tá precisando chover, viu? Amanheceu assim, fresquinho, mas ao longo do dia a gente pode preparar, tá? Porque vai ser de calorão esta sexta-feira. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Couture e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, anota aí. 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp para você participar com a gente também. Fique à vontade. Seis e trinta e oito, vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações para a gente do setor policial. A gente já começa falando de um homem que foi preso em flagrante por furtar fios de energia. Alfredo Neto, conta para a gente melhor esta ocorrência. Bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, esta ocorrência aconteceu no bairro Parque São Carlos, após vizinhos perceberem uma movimentação estranha em uma casa na rua Saíde Abid. A polícia militar foi informada, foi até o local e durante buscas no imóvel, os policiais não encontraram o suspeito, mas perceberam que havia uma alteração ali no telhado. Policiais militares esses que subiram até o telhado e conseguiram localizar o suspeito. Um homem de 30 anos escondido entre as telhas e o forro da casa e o homem foi preso. Com ele havia um alicate e para os policiais o mesmo disse que teria tentado furtar fios de cobre da residência para poder derretê-los, tirar ali aquela cobertura plástica que tem nesses cabos, ficando somente o cobre para depois ele vender em um ferro velho e assim conseguir o dinheiro para poder ir até uma boca de fome e comprar entorpecentes. O homem foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e também por invasão de residência de propriedade. Agora, esse a polícia espera que fique um tempo atrás das grades e dê tranquilidade, porque não é só aí, Helena. Vários usuários de entorpecentes estão cometendo esses tipos de crime que voltou a crescer entre as lagoas por conta desses usuários ter como furto de cobre a forma mais fácil e mais vantajosa de conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Quando são presos, dificilmente consegue dar um flagrante para que fiquem presos. E a maioria das vezes são crimes de pequeno potencial ofensivo. A justiça acaba liberando eles pela porta da frente da delegacia e assim eles voltam a delinquir novamente, porque o cobre tem um alto valor agregado no mercado, Ana. E a forma mais fácil para eles conseguirem comprar o entorpecente ou é furtando o cobre, a qual eles conseguem o dinheiro para comprar o entorpecente ou algum produto para vender para receptadores, para assim conseguir financiar a organização criminosa, o tráfico de drogas, Ana. Pois é, Alfredo. A gente sabe que a polícia está sempre atenta, né? Volta e meia tem operações, mas é um trabalho que precisa ter continuidade, né? Ser contínuo, é ir nesses estabelecimentos que fazem a compra, porque é o que a gente sempre fala, né? Se tem furto é porque senão tem alguém comprando, né? Eles não iam furtar se eles não conseguissem vender. Então tem que ficar atento a esses estabelecimentos que compram, né? Você tem que combater já o grande para evitar que esses pequenos continuem cometendo esses crimes, né? É, Ana. Infelizmente, a receptação, muitos acreditam que não estão cometendo o erro ou que o erro é pequeno, é tolerável, é justificável. Mas o crime de tráfico de drogas, o tráfico de drogas só existe porque tem quem consuma o entorpecente. O consumidor, depois que ele acaba viciando, acaba perdendo ali a noção de controle do entorpecente, entorpecente, de uso do entorpecente, ele passa a cometer esses atos. Ele deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de produzir, deixa de fazer a vida normal cotidiana que tinha e passa a furtar os objetos de casa e, posteriormente, passa para a rua. Mas cometem esse tipo de crime porque sabe que alguém vai comprar. Tem um receptador e o receptador sabe que vai ter alguém que vai estar dependente do entorpecente, da droga e que vai necessitar vender alguma coisa furtada e ele vai levar vantagem pagando o menor preço porque o usuário, o que interessa é só conseguir o dinheiro para a droga. O receptador está ligado diretamente nesses crimes. É por conta dessa atitude de comprar esses produtos sem olhar ali a nota fiscal, sem exigir a nota fiscal, sem se atentar para a pessoa que está vendendo, sem ter ali a força ativa de dizer não quando é ofertado algo desse tipo que acontece o tráfico de drogas e os outros crimes porque o traficante tendo usuário, ele continua tendo entorpecente para vender. E se ele está vendendo entorpecente e alguém está devendo, a única forma dele cobrar é com agressões físicas ou com execução, já que traficantes não utilizam o SPC e Serasa. Então, a única forma é essa. É uma coisa que puxa a outra, infelizmente, a receptação está ligada diretamente. Inclusive nos roubos, Ana. Muitos reclamam dos roubos que acontecem aqui em Trasagosto. Não é diferente. Temos casos de roubos registrados frequentemente, roubos que são usados por traficantes. Traficantes que não têm de onde tirar o dinheiro. Ele não vai trabalhar para fazer caixa. A forma mais fácil para ele conseguir o dinheiro para comprar entorpecente e colocar na boca de fumo é o roubo, o assalto à mão armada, onde ele lesa consumidores e também comerciantes para poder levar dinheiro para grandes traficantes e assim abastecer as bocas de fumo, formando aí um círculo vicioso e nocivo para a sociedade, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Mas um outro crime comum aqui em Três Lagoas, infelizmente, é o crime de violência doméstica. Infelizmente, homens não aceitam o fim do relacionamento, agridem as ex-mulheres, as ex-companheiras. E não foi diferente desta vez. Teve uma mulher, Alfredo, que foi perseguida pelo ex-companheiro aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Essa mulher procurou a Dã, Delegacia de Atendimento à Mulher, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. De acordo com as informações, ela está aí no processo de separação desse homem de 25 anos e, segundo ela, ele teria passado ali um momento com ela na residência, onde os dois estão ainda convivendo, e durante um momento que ela teria tomado um remédio forte por fazer uso contínuo desses remédios para problemas psiquiátricos, ela teria acabado ali dormindo. E durante esse sono pesado, por conta desses medicamentos, ela teria sido abusada pelo companheiro, o ex-companheiro, perdão. Ela procurou a Dã, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde registrou o boletim de ocorrência, dizendo que o caso teria acontecido no dia 18. O boletim de ocorrência foi registrado ontem, ontem. E agora, a Dã, Delegacia de Atendimento à Mulher, já abriu um inquérito para investigar o caso. Perguntado se ela gostaria de ir para um abrigo para não ser agredida e não ser perseguida, retalhada pelo ex-companheiro, a mesma negou, disse que não precisaria, mas que estaria atenta caso voltasse a ser agredida pelo ex-companheiro ou ameaçada. Infelizmente, casos como esse, Ano, tem se tornado rotineiramente, aonde homens aproveitam do poder físico, da força física ou do poder da intimidação para poder colocar contra suas companheiras a sua vontade e fazê-las, essas mulheres, como um produto de submissão. Infelizmente, ainda uma mentalidade arcaica que impera ainda em nossa sociedade e que precisa ter um pouco mais de atenção do poder público, não somente das forças policiais que atendem os casos, mas também da saúde pública e da educação para poder antever esses casos e estar sempre atenta para proteger a vítima, porque depois de feito é muito complicado poder aí ressarcir esse prejuízo para o psicológico e para a saúde da vítima, Ano. Infelizmente, né, Alfredo? Obrigada, viu, pela tua participação. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, a gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre as eleições, sobre a lei seca, né? Até agora não tem decreto nenhum em relação à lei seca aqui em Mato Grosso do Sul. Em alguns estados, gente, já ficou estabelecido que vai ter lei seca em Mato Grosso do Sul, não. Em 2024, Mato Grosso do Sul não terá tradicional lei seca durante o período eleitoral. Diferente dos anos anteriores, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRMS, não emitiu um decreto estadual sobre a isenção da venda e consumo de álcool, deixando essa decisão a cargo de cada comarca, ou seja, de cada município. Os juízes poderão determinar medidas restritivas em suas respectivas regiões, caso julguem necessário, considerando aí o contexto local. Nós conversamos ontem com um comandante aqui da Polícia Militar de Três Lagos, o Major Ronaldo Moreira, e ele garantiu que, independente disso, a Polícia Militar estará de prontidão para garantir a segurança e a ordem no dia das eleições. Mesmo sem uma regra geral do consumo de álcool, os eleitores que exagerarem na bebida podem enfrentar prejuízos e ficarem impedidos de votar, viu, gente? De acordo com a Justiça Eleitoral, cabe ao presidente da mesa eleitoral a responsabilidade de manter o bom andamento do processo e evitar que os eleitores embriagados atrapalhem o fluxo da votação. No dia 6 de outubro, o comércio aqui em Mato Grosso do Sul poderá funcionar normalmente, conforme afirmou o presidente Camilo, que é o gerente de relações sindicais da FEComércio aqui em Mato Grosso do Sul. Ele explicou que não há nenhum impedimento legal para a abertura das lojas durante as eleições. No entanto, os funcionários devem garantir, na verdade, os empresários devem garantir que os funcionários possam exercer o seu direito ao voto e organizar escalas de trabalho. Os eleitores de Mato Grosso do Sul poderão votar das 7 às 16 horas, segundo as orientações da Justiça Eleitoral. Então, gente, olha, muita gente estava perguntando sobre a lei seca, vai ter lei seca, não vai ter lei seca. O TRE não publicou nenhum decreto instituindo a lei seca aqui em Mato Grosso do Sul para as eleições deste ano, diferente dos outros pleitos. Em alguns estados, vai ter, tem decreto, foi decretada lei seca no domingo, aqui em Mato Grosso do Sul não, ficou a cargo de cada município, de cada comarca, de cada juiz eleitoral. Mas, por enquanto, os juízes eleitorais de TREs Lagos também não publicaram nada a respeito da lei seca. Então, deve permanecer do jeito que está os estabelecimentos comerciais vendendo bebida normalmente, porque sempre durante as eleições funcionou assim, né? Tinha lei seca, as pessoas podiam comprar bebida alcoólica no estabelecimento, mas tinham que levar para casa, né? Não podia consumir ali no local. Tanto que bares, lanchonetes não vendiam, porque não poderia ter o consumo ali. As pessoas poderiam comprar para levar para casa nesse ano, não. Como até agora não houve nenhum decreto, nenhuma publicação nesse sentido, então segue, por enquanto, liberada essa questão da bebida alcoólica, da comercialização ali no estabelecimento comercial. Agora, vamos ver, né, gente, se isso não vai gerar tumulto, problema, né? Porque tem gente que toma sua tranquila em casa e não causa problema nenhum, né? Comemora lá em casa o resultado da eleição, fica de boa. Agora, a gente sabe que, infelizmente, tem aquelas pessoas que não se comportam dessa maneira, né? Será que não vai ser um problema a mais não ter decretado, não ter instituído a lei seca aqui em Mato Grosso do Sul, né? Não sei se vai ter problema, né? Os estabelecimentos aí venderem bebida alcoólica normalmente. A gente espera que seja tranquilo, né? Que as pessoas vão lá, almoce tranquilamente, consuma a sua bebida. E antes, né, mas vote primeiro, né? Para evitar problema lá, para evitar tumulto no dia da eleição. A gente sabe, a gente que acompanha a eleição há tantos anos no dia de votação, sempre aparece um ou outro ali embriagado, está dizendo problema. Aí a polícia tem que usar toda a sua habilidade para tirar aquele cidadão da fila, para evitar transtornos no dia da eleição. 6h50, 6h50min, mas falando sobre as eleições, gente, aqui em Três Lagoas, 86 mil eleitores estão aptos a ir à urna, viu, gente, neste domingo. Três Lagoas é o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, perde em número de eleitores apenas para Campo Grande e Dourados. Em todo o estado, mais de 2 milhões de pessoas escolherão os próximos prefeitos, vice-vereadores dos seus municípios. Os dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRMS, mostram que Três Lagoas possui 41 mil e 11 candidatos homens e 45 mil 957 mulheres. A faixa etária com maior número de eleitores vai de 35 a 44 anos, com 19.279 pessoas aptas a votar, seguida por 16.668 eleitores, com idade entre 45 e 55 anos. Em termos de escolaridade, 26 mil eleitores têm ensino médio completo, enquanto outros 19.219 possuem ensino fundamental completo e 13.492 têm nível superior. Há ainda 1.207 eleitores analfabetos e 2.568 que apenas lê e escreve. E quem votar, gente? Quem pode votar? Eleitores em situação regular, com ou sem biometria, estão autorizados a votar. Mesmo aqueles com multas pendentes, mas com situação regularizada, poderão exercer o seu direito de voto. No entanto, quem tiver a sua situação eleitoral suspensa ou cancelada, não poderá votar e terá que justificar a ausência ou pagar multa. Aqui em Três Lagoas, quatro candidatos disputam a prefeitura da cidade, enquanto 171 registraram suas candidaturas para vereador. No entanto, nove dessas candidaturas foram consideradas inaptas. Então está aí Três Lagoas, com quatro candidatos a prefeito, 171 candidatos registraram os seus pedidos para disputar as 15 vagas no legislativo, só que nove dessas candidaturas foram consideradas inaptas pela justiça. Nós tivemos uma redução no número de candidatos nesse ano, se comparado às últimas eleições, até porque por conta dessas mudanças na legislação eleitoral, questão de coligação, que não pode ter, acabou, enfim. E aqui em Três Lagoas também tivemos a redução no número de vereadores, então isso fez com que reduzisse consideravelmente o número de candidatos a vereador, se a gente comparar as últimas eleições. Agora são seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. A gente fala agora de ajuda, pessoal, olha só. Uma família perdeu tudo após ter a casa incendiada no último domingo, 30 de setembro. Agora ela conta com a ajuda de doações para recomeçar a reportagem do Israel Espíndola. O incêndio aconteceu no início da tarde de domingo, 30 de setembro, e as chamas consumiram tudo o que havia dentro da casa. Não restou nada, apenas cinzas e uma história de mais de trinta anos. A casa é centenária e foi construída pela antiga noroeste do Brasil, a NOB, localizada na Avenida Rosário Congro, e com este tempo seco, e por ter muito material inflamável, rapidamente o fogo destruiu tudo. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra a dimensão das labaredas de fogo consumindo os móveis, roupas, calçados que estavam dentro da residência. A origem do incêndio ainda não se sabe. Se deduz que possa ter ocorrido um curto circuito na rede de energia. Para os donos do imóvel, só restou a roupa do corpo e a dignidade, como explica o proprietário Jasiel dos Santos. Então, no domingo, a gente saiu daqui entre nove e meia, dez horas da manhã. Porque a gente foi no aniversário de criança, então a gente ficou lá para almoçar. Só que depois das duas e trinta, duas e quarenta, três horas da tarde, o pessoal começou a me ligar. A minha filha lá de Mirassol viu um vídeo e falou, pai, vai embora, porque a nossa casa está pegando fogo. Eu fiquei sem acreditar. E a gente veio. Quando a gente chegou aqui, o que aconteceu? Seus bombeiros já estavam aqui. Já estavam apagando totalmente o fogo e tudo que a gente tinha já tinha sido destruído através do fogo. Eu acredito que foi um circuito que deu, devido à energia, os fios serem antigos, né? E o nosso relógio da Electro, ele era conectado na parede através de uma madeira. Então, eu acredito que possa ter sido isso, sim. A casa é centenária e corre o risco de desabar. Por isso, ela foi isolada. A família morava aqui há mais de trinta anos e, com o incêndio, perdeu tudo, mas completamente tudo, inclusive com o dinheiro das contas deste mês de outubro. Jasiel conta que, além das roupas, móveis, dos oitocentos reais para pagar as contas deste mês, não sobrou nada, nem mesmo a tão sonhada geladeira que ele havia terminado de quitar. Mesmo diante de toda essa tristeza, ele comenta que o momento é de provação e renovação. Também agradece por ter sido perdas materiais e ninguém da família ficou ferido. Sim, é um momento de provação e renovação também, né? Porque eu chorei muito no domingo, no dia 30, né? Porque a casa pegou fogo, a gente perdeu tudo, aquilo que a gente queria. A geladeira, que era o meu sonho, ter uma Brastemp, que eu acho que todo mundo tem vontade de ter uma Brastemp. Brastemp, pude ter, mas em questão de dez meses já estavam pagas. E aí aconteceu o que aconteceu, a gente perdeu tudo, mas a gente não perdeu a vida, né? Isso que é importante, porque bens materiais, você tendo saúde, emprego, você pode reconquistar. O pior seria se nós tivéssemos perdido a nossa vida, né? Ou alguém da nossa família que estivesse aqui, tivesse morrido, queimado. Eu acho que seria o trauma maior para nós, né? Toda ajuda é bem-vinda. Roupas, móveis, até mesmo materiais de construção para reerguer a casa do casal. Toda ajuda será bem-vinda para recomeçar a vida. Bom, eu preciso, assim, material de construção, que a gente precisa mais para construir a casa, né? Cesta, quem puder ajudar, se quiser também ajudar no Pix, né? Tenho o Pix do meu esposo, né? E é assim que a gente quer areia, telha. Em julho deste ano, Jasiel perdeu o emprego. No mês passado, foi a vez da esposa, que é auxiliar de cozinha, ficar desempregada. Como se não bastasse, outubro começa com a residência completamente destruída. Jasiel se emociona ao saber que as pessoas estão em campanha em uma ação solidária. Eu fiquei muito emocionado quando uma pessoa mandou para mim o valor de R$ 1,79. Para mim, foi uma das maiores doações. Não desfazendo das outras doações. Mas eu vi o gesto nobre dessa pessoa, porque tudo que ela tinha, ela enviou no Pix para mim. Não dizendo que as outras doações foram piores ou melhores, mas sim, essa me chamou mais atenção. E eu agradeço a todos que estão me enviando mensagens, que estão mandando qualquer contribuição no Pix. Eu sou muito grato a essas pessoas. Grato às pessoas que se prontificaram a me ajudar. Inclusive, quero agradecer uma pessoa que me mandou para mim uma cama, porque a gente não tinha nada. Ele mandou uma cama para a gente, essa senhora mandou uma cama. A gente pôde dormir, teve a dignidade de dormir numa cama. Quem puder ajudar com qualquer quantia, pode fazer um Pix. 582-544-121-20. Ou, se preferir, levar sua doação no local. A casa fica na Avenida Rosário Congro, ao lado da Feira Central. Tá aí, né, gente? Quem puder colaborar, então, ajudar de alguma maneira, viu? 6 horas e 58 minutos. 6 horas e 58 minutos. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Tá no ar o novo rcn67.com.br, que é muito mais interativo, mais dinâmico. É conteúdo para você que vive aqui em Três Lagoas. E pelo portal você vai poder ouvir as nossas rádios, acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto com tudo o que acontece no MS. Rcn67 é conteúdo para quem vive o MS. Agora são 6h59, 6 horas e 59 minutos. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa RC. Juntos, a gente faz a diferença. Domingo é dia de ir às urnas e ficar de olho na tela da TVC. A partir de seis e meia da manhã deste domingo, você acompanha a cobertura completa da votação em Três Lagoas e região. O programa RCN Notícias Especial Eleições vai trazer flashes ao vivo dos principais locais de votação e informações da disputa eleitoral. Diretamente dos estúdios da Rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC. E a partir das quatro da tarde, você acompanha o resultado das urnas e a análise do pleito. Esperamos por vocês. É o Grupo RCN na cobertura das eleições. 47 anos de Mato Grosso. No Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. Treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete. Prepare-se. A Corrida Track and Field está chegando. É dia três de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco. Na Rua Monitomé, número duzentos e trinta e um. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em dois mil e vinte e cinco, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. Cento e cinco anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Do Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora às sete horas e seis minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Quero compartilhar com você essa novidade aqui, que é a Financial Imobiliária, trazendo aqui para Três Lagoas um empreendimento exclusivo, que é o La Paloma Residência. Respirar qualidade e inspirar a viver. No La Paloma você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados, que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Agora imagina aí, você está perto de tudo o que você precisa, na melhor localização de Três Lagoas, a apenas dois minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida. Viva no La Paloma. Se você quer saber mais, então manda aqui o WhatsApp. É o 67999-397426. Ou ainda você pode acessar www.financial.com.br. Ana? Sete horas e sete minutos agora, 77. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, a gente fala agora sobre o meio ambiente, né? Hoje, 4 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Natureza. Infelizmente, nós sabemos que as ações humanas têm impactado negativamente na qualidade do meio ambiente, incluindo nossos rios e, consequentemente, os peixes. Aqui em Três Lagoas, um projeto busca melhorar a qualidade de vida aquática. A reportagem é do Sidney Cardoso. Para entender um pouco mais sobre o cenário da pesca em Três Lagoas, fomos conhecer de perto a vida dos pescadores que vivem e trabalham na região do Jupiá. Às margens do rio Paraná, encontramos o senhor Odair Francisco, mais conhecido como Babalu. Embora seja paulista, ele mora em Três Lagoas há muitos anos. Odair é um dos pescadores mais antigos da região. Com muita gentileza, ele nos recebeu e compartilhou detalhes da rotina de trabalho por essas bandas. Eu pesco há uns 30 anos. Peixe que é bom pegar, não pego muito, não. Aí pesca eu vou direto. Não, não tem programação, não. Te levanta, olha para cima, olha lá, está lá. Ô, Deus, como é que está hoje? Está bom. Bora pescar. Então, aí você vai na hora, não tem programação, não. Muitos pescadores artesanais, assim como o senhor Odair, estão em relação direta com a natureza e dependem dela para extrair recursos e sobreviver. Mas, infelizmente, ações humanas têm impactado negativamente a qualidade do meio ambiente, o que afeta diretamente no bom funcionamento dos ecossistemas. Um dos impactados é na pesca. Peixe tem bastante, tinha muito antigamente. Diminuiu praticamente, 80% diminuiu de peixe, hein? Antigamente, você ia pegar os peixes rapidinho e ir embora para fazer seu frito lá. Agora não, agora está mais difícil, hein? Diminuiu bastante o peixe, a qualidade. Tem Piauçu, Piapara, Piau, mas diminuiu muito, muito mesmo. Em Três Lagoas, um projeto busca melhorar a qualidade da vida aquática. O coordenador do projeto, professor Fernando Carvalho, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Três Lagoas, explica como a iniciativa começou. Então, esse é um projeto que visa fazer uma caracterização da atividade de pesca e da biologia reprodutiva dos principais peixes que são pescados na bacia do Alto Rio Paraná. É um projeto financiado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. E nós temos colaboração, então, com os pesquisadores do Instituto de Pesca de São Paulo e a APTA Regional de Adamantina. Esse é um trabalho que a gente pretende fazer um diagnóstico, tanto dos pescadores, quanto dos peixes que são pescados e que servem aí de alimento para muita gente na nossa região, na bacia do Alto Paraná. O projeto começou no dia 7 de julho de 2024 e é realizado em duas etapas. A primeira envolve entrevistas com os pescadores artesanais profissionais das seis colônias situadas no trecho piloto da pesquisa na Alta Bacia do Rio Paraná, que abrange desde Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, até Rosana, no estado de São Paulo, além de algumas comunidades ao longo do rio. Além dos professores, três alunos do curso de Ciências Biológicas da UFMS de Três Lagoas participam das atividades do projeto, como a Letícia e o João Pedro, que estiveram entre os que ouviram de perto os relatos dos pescadores sobre as dificuldades enfrentadas na atividade pesqueira ao longo dos anos. E eu acho que esse projeto é muito importante, porque além da gente ver a realidade dos pescadores profissionais que vivem da pesca, e nós conseguimos entender as dificuldades desses pescadores, nós conseguimos analisar outras questões ambientais também que são muito importantes, principalmente envolvendo a ictiofauna no geral. Então, se esses pescadores estão vendo peixes invasores aparecendo nos rios, peixes híbridos também aparecendo nos rios, e também se outros peixes que são nativos, se o período reprodutivo desses animais está mudando. Porque isso é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência nos nossos rios, nos nossos riachos, muitos dos nossos riachos também estão secando. É uma vivência diferente, são conhecimentos diferentes. Aqui a gente vive o técnico, lá eles vivem a experiência diária, e perceber que eles também têm um grande conhecimento guardado ao longo de gerações é algo extremamente importante para nós. ter esse conhecimento base aí para a gente estudar mais sobre a fundo e trazer até mesmo melhorias para eles em si. Eu vejo que algumas pessoas falavam que existe uma problemática nos rios, como foi falado sobre a questão das hidrelétricas, houve um impacto, querendo ou não, nos rios, e muitos falavam para nós que eles precisavam de mais espécies lá no rio porque está acabando. Impactos ambientais são mudanças no meio ambiente, causadas por atividades humanas, podendo ser negativas ou positivas, permanentes ou temporárias. Nós temos então alguns resultados preliminares dessa primeira etapa, e isso inclui, por exemplo, que nós estamos observando que nos trechos de reservatório, as espécies que estão dominando são as espécies exóticas, espécies que não pertencem à nossa bacia. Então, isso é um problema muito grande porque essas espécies não nativas, elas interferem diretamente na ecologia, na história de vida das espécies nativas. Isso se dá porque a construção das hidrelétricas, transformando o rio de um ambiente de corredeira, lótico, num ambiente represado, Então, muitas espécies nativas, por exemplo, pintado, dourado, o jaú, essas espécies, elas desaparecem, elas vão desaparecendo aos poucos porque elas não têm mais os ambientes adequados para reproduzir, para crescer. A segunda etapa do projeto será a apresentação dos resultados, visando obter um diagnóstico atualizado sobre a situação dos peixes e da produção pesqueira na bacia do alto rio Paraná. Há muitos anos, a região não contava com um trabalho desse tipo. A colônia de pescadores da área do Jupiá, em Três Lagoas, conta com cerca de 200 associados. O presidente da colônia, Antônio Souza, comenta sobre o impacto desse projeto para os pescadores e a comunidade. É muito bom para a gente porque a gente vai ficar sabendo qual o tipo de peixe que está, se está saindo peixe novo, porque às vezes o pessoal solta aí e às vezes solta um peixe diferente no rio. Então, a gente quer saber também se existe peixe diferente que a gente não sabe ainda, não tem conhecimento. E, além disso, vai preenchendo essas fichas, vai saber também quantos quilos o pescador está pegando de peixe, cada pescador que ele vai, qual é o tipo de peixe, como pintado, às vezes, se está saindo pintado, se está saindo mais curimbo. Então, vai ter uma base nesse projeto, vai ter uma base mais ou menos como que está o peixe, se está em extinção ou não. A cada 15 dias, os pescadores preenchem uma ficha com informações sobre os peixes pescados. Esses dados vão ajudar os pesquisadores a quantificar e qualificar os tipos de peixes, além das novas espécies que aparecem. Portanto, o projeto busca realizar um diagnóstico da região, avaliando as ações humanas que causam diversos impactos, inclusive na qualidade dos peixes. O objetivo principal é coletar dados que ofereçam um panorama geral sobre os peixes e os pescadores na bacia do Alto Rio Paraná. Bacana, né, gente? 7 horas e 15 minutos agora, 7h15. Quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News. Muito obrigada, Wari Costa, pela audiência. Um ótimo fim de semana para você também. A Lúcia Ivânia Rodrigues também na sintonia. O Laudenir Alves da Silva. A Daniela e Oliveira também na audiência. A Selma Carneiro, ela dissestou, nada de chuva, né? Vamos torcer, vamos orar, viu, Selma? Para que ela venha, viu? A Simone Lúcia Sampaio também na audiência. A Lúcia Rodrigues também na sintonia. O Altair Carlos Barbosa. O José Batista também na audiência. O Marcos Franquini também na sintonia. Obrigada, Marcos, pelo carinho. A Rosana Magalhães. A Fátima Oliveira. O Cícil Flamenguista também na audiência. Desejando uma ótima sexta-feira para todos. O Sérgio Rodrigues também na sintonia. Quem mais está aqui comigo? Flores Valdo Quirino também na audiência. Luiz Henrique Carvalho. A Margarete Lopes, né, Margarete? Obrigada pela audiência de sempre. Luiz Benítez Alcântara. O Expedito Santana. O Fabiano Santos. A Rosana Batista. O Emerson e a Renata também aqui na audiência, né? Ela está pedindo para a gente passar o contato do casal aí da casa que pegou fogo. Ela tem uma mesa com cadeiras para doação. Olha que bacana. Eu vou enviar para vocês, tá, gente? O contato aí do pessoal. Daqui a pouquinho a gente repete novamente aqui. A professora Gedalva Tenore também na audiência. Obrigada, professora. Ela diz, olha, onde há desespero que eu leve a esperança, né? Onde há tristeza que eu leve a alegria. Hoje a Igreja Católica faz memória São Francisco de Assis. Obrigada, viu, professora? Um ótimo dia para a senhora também. A Noemi Medeiros também na audiência. Obrigada, lindona, pela tua participação. Marco Souza. Enfim, a todos vocês que estão participando e interagindo com a gente, fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, nosso WhatsApp 999840163717. Intervalinho, a gente já volta com mais notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. A promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RC Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando do Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 participe Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 98442-1193 944443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente RCN Notícias Agora 7 horas e 22 minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos tem também especialistas o dia todo todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas que é onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar e tudo está à sua disposição oferecendo sempre o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular e tudo com suporte completo deste hospital que existe há mais de 105 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana 7 horas e 22 minutos 7h22 e neste mês gente a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagoas se prepara para celebrar a festa da Padroeira daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o Padre Maurício que já está aqui nos nossos estúdios porque antes nós vamos para a capital Campo Grande vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus bom dia para você Bom dia Ana bom dia toda a nossa audiência olha Ana a causa da morte da menina de 7 anos na última terça-feira aqui na capital foi confirmada como meningite era um caso suspeito até então e agora veio essa confirmação a menina também testou positivo para a Covid-19 segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde a CESAL ainda de acordo com a CESAL a criança estava com as vacinas contra meningite em dia e não tinha comorbidades nem histórico de contato com pessoas contaminadas ou viagem para fora do município a CESAL agora observa as pessoas que tiveram contato com a criança elas receberão medicamentos para reduzir o risco de infecção além dos dois adultos e das duas crianças que moravam com essa menina outros dois adultos e também 31 crianças da escola dela também serão medicadas a meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e também a medula espinhal geralmente ela é causada por uma infecção os sintomas incluem dor de cabeça febre e também um torcicolo e dependendo da causa a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal como foi no caso dessa menina de apenas 7 anos que teve meningite bacteriana uma forma então mais grave da doença do que a forma de infecção a vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção a essa doença o imunizante meningocê está disponível no calendário nacional de vacinação do programa nacional de imunizações desde 2020 e a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dessa vacinação não só aqui em Campo Grande em todos os municípios aí em Três Lagos também muito importante a vacinação para essa prevenção a meningite Ana Exatamente Matheus muito importante mesmo esse recado essa informação gente olha aí não descuide vacine obrigada viu Matheus pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 25 minutos agora 7h25 agora sim a gente fala sobre a programação em alusão ao aniversário né comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida neste mês a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagos se prepara para celebrar a festa da padroeira o evento que coincide com o feriado nacional é dedicado a padroeira do Brasil que será marcado por festividades e homenagem a Nossa Senhora Aparecida para a gente falar sobre essas festividades nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o padre Maurício de Oliveira padre bom dia seja muito bem vindo ao RCN Notícias bom dia obrigado pelo convite é uma grande alegria estar aqui falando um pouco desse momento de graça porque celebrar a nossa padroeira rainha do Brasil é uma alegria para nós católicos e vivenciar também esse mês é mês das crianças dia 12 também é dia das crianças então está aí essas festividades que vai levar o nosso coração a viver essa alegria da festa acho que celebrar festa é realmente precisamos podemos dizer trazer de volta tantas coisas nós vivenciamos hoje nos falta um pouco essa alegria verdadeira a gente vai ter a parte religiosa e a parte festiva fala para a gente um pouquinho da programação padre ontem nós iniciamos a nossa novena a novena são nove dias nove dias de oração então nós temos todos os dias as 19 horas da Santa Missa depois nós temos a oração do terço e o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento depois nesse momento então nós rezamos nós estamos ali cada dia com um tema esse ano nós estamos trabalhando a questão da invocação ontem nós trabalhamos Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe hoje Maria Nossa Senhora da Consolação e assim por diante então essas são a parte religiosa o momento orante nós podemos dizer depois nós teremos também a parte social todos os dias nós temos o pastel se você quiser vir participa da missa reza conosco e come um pastel conosco e no dia 10 11 12 e 13 nós teremos então a festa social também teremos lá as barraquinhas a praça de alimentação teremos bingo teremos nosso show de prêmios a nossa festa está aí bem a tradicional que é o mestre né? exatamente que maravilha e vai ter procissão esse ano? sim sim no dia 12 então nós teremos várias missas e teremos também a procissão após a missa principal às 18 horas nós teremos a missa com o nosso bispo de Ocesano como todos os anos é muito bem frequentada essa missa às 18 horas no dia 12 e depois logo após a santa missa saímos em procissão ali no bairro Nossa Senhora Aparecida qual que vai ser o trajeto? só no bairro mesmo? é ali no bairro é nós procuramos fazer não tão distante né? porque até por causa de logística e como que está a participação da comunidade? as pessoas têm participado graças a Deus ontem tivemos um público grande graças a Deus uma participação o pessoal tem respondido quero também já aqui agradecer os nossos benfeitores são muitas pessoas que nos ajudaram para a preparação dessa festa também os nossos paroquianos que se dedicaram fizemos uma linda capela venha ver a nossa capelinha representando a primeira capelinha que foi construída em Aparecida olha que legal e qual que vai ser a destinação? um recurso arrecadado com esses eventos para que é utilizado padre? isso o nosso o recurso que nós arrecadamos ele fica para a sustentabilidade da paróquia durante o ano que já é bem a paróquia tem os seus tem os seus gastos etc e nós estamos aí trabalhando também para ajudar nas reformas das nossas dependências graças a Deus também o pessoal tem nos ajudado e aí entra as dimensões a dimensão celebrativa os gastos que nós temos todos os anos durante o ano com as dimensões celebrativas depois nós temos também a parte administrativa da paróquia e também temos a parte caritativa nós temos um trabalho também de ajudar as pessoas graças a Deus só tenho que agradecer são muitas pessoas que fazem parte e ajudam a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida quanto tempo existe já a paróquia aqui em Três Lagoas padre? a paróquia o ano passado nós fizemos 40 anos então esse ano 41 anos olha que legal que bacana vai ter missa para as crianças específicas? sim, sim no dia 12 nós teremos às 10 horas da manhã uma missa específica para as crianças todos os domingos nós temos mas no dia 12 que é sábado nós teremos então essa missa especial para as crianças então vai ter várias missas no dia ali é, vai ter várias missas estou aqui com a programação então às 6 da manhã nós teremos a presença do Padre Di com a paróquia Santa Rita a paróquia Santa Rita vai estar lá celebrando com a gente às 8 horas da manhã nós teremos a paróquia Santa Luzia com o Padre Fábio às 10 horas serei eu que estarei celebrando com as crianças às 16 horas o Padre João Molina a paróquia São Francisco juntamente com a área pastoral Santa Dulce dos Pobres e às 18 horas o nosso Bispo de Acesano então a festividade nós aí encerramos a festividade a festividade religiosa às 18 horas no dia 12 é importante ter vários horários porque é um dia que muitas pessoas acabam indo à igreja nós damos começamos a dar acho que aos 3 anos começamos com a pandemia devido à pandemia nós acabamos abrindo vários horários porque tinha restrições de participação e percebemos que é importante ter vários horários porque às vezes a pessoa quer já participar de manhã andando ali na missa depois sair para o rancho ir passear em algum lugar outros levantam um pouco mais tarde quer vir à missa às 8 horas ou às 10 horas ou aqueles que querem participar mesmo da solenidade às 18 horas maravilha né muito bom para você que é católogo que não é aqui né acredita em Nossa Senhora Aparecida que tenha fé fica o convite para participar das festividades religiosas e também da parte festiva da parte festiva vocês já estão inclusive todo dia depois da missa já servindo pastelzinho vendendo pastel e o final de semana no sábado tem toda uma programação especial que começa antes né exatamente então no dia 10 da semana que vem né dia 10 11 12 e 13 nós teremos então as nossas barraquinhas teremos mini pizza pastel cachorro quente espetinho doces etc etc e também nós temos nosso show de prêmios se você quiser participar concorrer conosco primeiro prêmio 5 mil reais no Pix segundo prêmio uma TV 65 polegadas o terceiro prêmio um cordão de ouro de Nossa Senhora Aparecida o quarto prêmio uma bicicleta aro 29 e o quinto prêmio um forno microondas comprando uma cartela por 25 reais você pode adquirir você pode concorrer a esses prêmios você pode estar adquirindo tanto após as missas aí na novena quanto também durante a semana lá na nossa secretaria paroquial nos horários comerciais da secretaria que é das 7h30 às 11h e das 1h às 5h30 da tarde o prefeito vai estar lá narrando o bingo ou não? estamos esperando o convite foi feito todo ano ele está lá né? é, sim, sim que maravilha padre, quero agradecer sua presença obrigado e bom trabalho para vocês obrigado vocês pela oportunidade tá aí a gente conversou com o padre Maurício de Oliveira da paróquia Nossa Senhora Aparecida falando de toda a programação religiosa e festiva em alusão em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro 7h33 minutos agora 7h33 a gente fala agora sobre as eleições Totó ainda porque ontem gente começou a entrega a distribuição das urnas eletrônicas para os presidentes de mesa daqui a pouquinho nós vamos falar então sobre a entrega dessas urnas para os presidentes de mesa nós vamos ao intervalinho e a gente volta com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Whats 13997 901827 47 anos de Mato Grosso Do Sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grosso Juntos a gente faz a diferença Prepare-se A corrida track and field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção De cruzar a linha de chegada A largada é às seis e meia da manhã Concentração às cinco Na rua Monitomé Número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports No Android ou no iOS E faça sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte desse grande evento Corrida track and field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolte Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Domingo é dia de ir às urnas e ficar de olho na tela da TVC A partir de seis e meia da manhã deste domingo Você acompanha a cobertura completa da votação em Três Lagoas e região O programa RCN Notícias Especial Eleições vai trazer flashes ao vivo Dos principais locais de votação e informações da disputa eleitoral Diretamente dos estúdios da Rádio Cultura FM Com transmissão simultânea na TVC E a partir das quatro da tarde você acompanha o resultado das urnas e a análise do pleito Esperamos por vocês É o Grupo RCN na cobertura das eleições 7 horas e 40 minutos agora 7h40 agora sim A gente fala sobre a entrega das urnas eletrônicas O cartório eleitoral aqui de Três Lagoas já iniciou a entrega dos equipamentos para os presidentes de mesa Acompanhe a reportagem Caroline Feliciana é servidora pública e já está se preparando para sua terceira eleição Como presidente de mesa nas eleições em Três Lagoas Nesta quinta-feira ela compareceu ao cartório eleitoral para retirar a urna eletrônica Que será utilizada em sua sessão de votação no domingo Isso, eu sou presidente de sessão, já estou na minha terceira eleição Seguida participando, eu me voluntariei E é interessante, né? Passar um final de semana diferente e exercer também a sua cidadania Você gosta? Ah, eu acho legal Por isso que todo ano que tem eu sempre me voluntario de novo Na próxima eleição estaremos lá de novo Entre as lagoas são 357 urnas entregues aos presidentes de mesa A entrega começou nesta quinta-feira e encerra-se nesta sexta-feira Além dessas urnas, ainda existem mais 19 que ficam disponíveis Em caso de algum problema com as urnas entregues aos presidentes Segundo Juliane Guimarães, chefe da 51ª Zona Eleitoral Apesar das urnas serem levadas para a casa dos presidentes de mesa até o dia da eleição O equipamento possui mecanismos de segurança que impedem qualquer tentativa de manipulação ou violação O presidente é o responsável pela urna eletrônica Ele leva a urna para a casa dele, sim Essa urna fica lá durante esses dois, três dias Dependendo da data que ele retirar E não tem nenhum problema nisso Porque a urna é programada para funcionar no dia da eleição a partir das sete horas Então ele pode ligar a urna lá na casa dele Que nada vai acontecer Vai ficar, aliás, um registro no resto dessa urna de que ela foi ligada Por exemplo, ele pegou a urna hoje, hoje à noite a criança foi lá, mexeu na urna, ligou sem querer Fica um registro de que na data de hoje a urna foi ligada Mas não é possível fazer nenhuma alteração e violar nada, até porque a urna é toda lacrada Todos os compartimentos recebem lacres específicos assinados pelas autoridades Apesar das 19 urnas de contingência, o histórico das eleições anteriores mostra que poucas vezes a justiça eleitoral precisou usar Não, nunca utilizamos, no máximo uma, de uma a duas urnas de contingência Na última eleição, salvo engano, não precisamos de nenhuma Não fizemos nenhuma contingência A chefe do cartório destacou que todos os mesários já foram convocados Sim, sim, aí agora o que acontece normalmente é alguém que fica doente nos últimos dias E aí a gente precisa substituir esse mesário Mas todos convocados ali desde julho, agosto, todos já aptos receberam treinamento para participar da eleição A eleição em Três Lagoas começa às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas Após o encerramento da votação, os presidentes de mesa retornam ao cartório eleitoral com as urnas E a apuração dos votos começa logo após a chegada das primeiras mídias Embora não haja previsão exata para a finalização da contagem dos votos O processo costuma ser concluído em aproximadamente uma hora e meia A eleição começa às 7 horas e termina às 16 horas A gente se preocupa mais com o horário do término do que o horário de início Porque ali no início sempre tem muito eleitor na fila já aguardando a votação E enfim, normalmente ali aquelas primeiras horas do dia são as horas mais tumultuadas Porque tem preferência, enfim O horário de término é um pouco mais preocupante Porque na última eleição já vigorou esse horário novo de término às 16 horas Mas antes a eleição terminava às 17 horas Então é importante que todos os eleitores estejam atentos a esse horário final de votação Que chegando lá na escola após as 16 ele não vai votar A escola vai estar fechada Além de chegar com antecedência, não deixar para votar na última hora É importante que o eleitor leve o número agendado e pesquise antes em quem vai votar Para evitar transtornos como na última eleição Como destaca a presidente da sessão eleitoral, Carol Feliciano Na eleição passada eu tive uma dificuldade que tem eleitor Que não entendia que o candidato que ele queria votar não era aqui do MS Que a gente teve bastante candidato na última eleição E aí tinha eleitor que estava se confundindo com o candidato, infelizmente Aí saia meio chateado, a gente passa o telefone aqui do cartório Para ligar, para poder se orientar também Mas infelizmente teve esse problema Tá aí né gente, a importância então dos eleitores chegarem com frequência Com antecedência no local de votação Já leve a sua colinha, marque ali o número do seu candidato Em quem você vai votar Para votar tranquilo, né? Para chegar lá no teto mútuo, ficar procurando onde votar, né? Inclusive no portal RCN67 tem a relação lá dos locais de votação E vocês podem inclusive baixar o e-título também No e-título vocês conseguem ali com o número do seu CPF Saber o local em que você vai votar Então assim, facinho, não tem erro, viu gente? Baixe o aplicativo e-título Vocês podem baixar até hoje, sexta-feira A partir de amanhã não pode baixar mais Então baixe até hoje o e-título Coloca o número do seu CPF E ele já aparece o seu local de votação É importante que você leve a colinha Vai mais cedo Porque lembrando gente que as eleições começam às 7 horas da manhã Vai ser eleição unificada, né? Pelo horário de Brasília Então às 7 da manhã e quando for às 16 horas Encerra-se a votação Na última eleição também, que foi assim A gente chegou lá 4 horas da tarde e queria votar Achando que era o horário antigo Não, deu 16 horas Os portões fechados Ninguém consegue votar mais, tá? Por falar em eleições, gente 7h46 Eu recebi aqui uma cartinha do seu José Rodrigues O Zezinho Taxista Olha aqui, ele escreveu à mão essa cartinha E veio trazer aqui pra gente Olha só a cartinha que o seu José Taxista O seu Zezinho Taxista trouxe aqui pra gente, né? Ele inclusive falando aqui sobre a necessidade dos eleitores Escolher bem os seus representantes Ele disse, olha Ele espera que os eleitores de Três Lagos Saibam votar nessas eleições Ele diz aqui na cartinha Que a nossa cidade é linda, é rica Mas que ainda precisa melhorar muito Citou inclusive a questão do transporte público Algo que a gente tem falado muito Que não funciona em Três Lagos o transporte público E o seu Zezinho Taxista Ele coloca nessa carta justamente isso A necessidade do prefeito, né? De quem for eleito Do candidato eleito É melhorar o serviço de transporte público na cidade Inclusive disponibilizando mais linhas de ônibus, né? Ele faz aqui um relato da precariedade Que é o serviço de transporte público, né? Ele diz que Três Lagos precisa continuar evoluindo Para o bem dos nossos filhos, netos, enfim De toda a população Ele diz que não podemos votar errado Seu José, seu José Rodrigues O Zezinho Taxista Muito obrigada, viu, meu querido Pela tua cartinha Pela tua audiência Pelo teu carinho E pelo teu comprometimento Quanto eleitor, né? Da sua preocupação enquanto eleitor De que nós possamos eleger bem Os nossos representantes Para que Três Lagos continue evoluindo E melhorando em questões como essa Do transporte público, né? Que o senhor menciona aqui Relata nesta cartinha Muito obrigada pela tua audiência, tá bom? 7h48, intervalinho A gente já volta com mais notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão Prepare-se A corrida Track & Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às 6h30 da manhã Concentração às 5h Na rua Monitomé, número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports No Android ou no iOS E faça sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte desse grande evento Corrida Track & Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa Com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 47 anos de Mato Grosso No Sul Do agro, da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul O oferecimento é o Dourado Brasil Eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metal Cred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias 7h53 agora, 7h53 minutos E hoje nós vamos conhecer um time de futebol de salão masculino Que é treinado por uma mulher E a equipe foi campeã nos Jogos Escolares Três Lagoenses O repórter Isael Espíndola tem as informações Pois é, é um time de futebol de salão de meninos até 11 anos Que foram campeões dos Jogos Escolares Três Lagoenses Só que é treinado por uma mulher É a Raira E é com ela que eu converso agora sobre esse título Raira, até então você era treinadora apenas para goleiros Assumiu essa responsabilidade de treinar a escola semi-ar E já no primeiro ano consagrou campeã Como foi comandar esses meninos, liderar esses meninos dentro de um campeonato? Ah, início do ano eu recebi um convite do pastor Fábio, né? Para estar com a equipe de 12 a 14 anos Jogamos também, lá chegamos na final e ficamos em segundo Aí veio esse novo desafio para estar com o Sub-11 Nós venho trabalhando já faz um tempo E graças a Deus, ao pastor Fábio e à pastora Luana A gente conseguiu se consagrar campeões dos Jogos Escolares de 2024 É um campeonato difícil porque o Jets tem escolas particulares Escolas do município e do estado E já no primeiro ano, levar esses meninos ao título Vem para consagrar o seu trabalho? Ah, vem, né? Porque tem algumas escolas Algumas não, todas são escolas boas Entendeu? Foi um jogo assim, pegada A nossa final mesmo foi eletrizante Sair com as pernas tremendo eles também E graças a Deus a gente consagrou campeões desses jogos Qual que é agora, depois do Jets, o que vai trabalhar com esses meninos? Ah, a gente está jogando uma competição, né? Em Andradina, de futsal Sub-11 e Sub-13 Já ganhamos O Sub-11 ganhou um jogo e o Sub-13 também E agora amanhã a gente já tem mais uma rodada lá Nessa competição Como é que está o time do CMA nessa competição? Ah, o CMA vem forte, as duas categorias, né? A gente montou um elenco bom E que a gente consiga dar quantidade ao ano que vem Nesse projeto de futsal da Batista CMA Agora, como é que é essa transformação? Você era técnica para goleiros Preparadora de goleiros E agora é técnica de um time completo Você fica ainda olhando ali para o goleiro? Ah, fica, né? Porque eu sou especialista na preparação de goleiro E agora eu estou me especializando, né? Como treinadora E assim, fico, né? Fico apreensiva Mas eu, além de ajudar eles Eu oriento os goleiros também Raira, obrigado Parabéns para vocês, meninos Parabéns para a professora técnica Então está aí, então, um time Aqui de Três Lagoas Comandado por uma mulher Já no primeiro campeonato Se consagrando aí campeões Volta ao estúdio Um, dois, três, Batista! Parabéns a essa garotada Ao time, a técnica, né? Muito bom O esporte é muito importante Eu sempre falo para os pais Incentivarem os seus filhos A praticarem algum esporte, né? Qualquer um Ou seja, independência de futebol Ou outras modalidades esportivas É muito bom As crianças precisam estar em um período Na sala de aula, estudando No período contrário Tem que estar fazendo alguma atividade, né? É muito importante Para ocupar o tempo dessa garotada 7h56 agora 7h56 minutos Pessoal, lembrando, tá? Domingo, então Vamos ter uma edição especial Do RCN Notícias A partir das 6h30 da manhã, tá? Vamos estar aqui Com toda a nossa equipe Trazendo informações ao vivo A respeito do processo eleitoral Aqui em Três Lagoas Como que será a movimentação Nos colégios eleitorais Então, a partir das 6h30 da manhã Domingo Vamos estar aqui no RCN Notícias Com uma programação especial E ao longo do todo dia Pela cultura, pela TVC Vamos trazer informações Das eleições E claro, da apuração Aqui vocês vão ficar sabendo Em primeiríssima mão Quais candidatos eleitos A gente vai fazer uma análise Aí das eleições Aqui em Mato Grosso do Sul Enfim, a gente já te convida Para acompanhar Toda a nossa programação No domingo Aqui pela Rádio Cultura Pela TVC A partir das 6h30 da manhã Vamos ter uma programação Especial sobre as eleições 7h57, Antônio e Luiz Hora de dar tchau Isso Bora, né Totó Porque domingo tem mais E é pá Tá certo, gente Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia A gente volta no domingo Então, a partir das 6h30 Em uma edição especial Do RCN Notícias E eu desejo para você Uma ótima sexta-feira E um excelente sábado Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícia Foco Serviços